Vai, PF! Arrozeira cheirosa O teu perfume se espalha no jardim Sela, jardineiro, minha roseira Obra preciosa que Deus entregou pra mim Em noites, em luaradas O teu aroma se espalha no tergueiro Com uma beleza contagiante Rege o balanço do banzeiro E o brilho das estrelas e do achuguês Clareia o cenário Onde as flores desabrocham ao canto do canário E o brilho das estrelas e do achuguês Clareia o cenário Onde as flores desabrocham ao canto do canário E o brilho das estrelas e do achuguês O brilho das estrelas e do achuguês Onde as flores desabrocham ao canário E o brilho das estrelas e do achuguês O brilho das estrelas e do achuguês Se espalha no jardim Zela jardineiro O brilho das estrelas e do achuguês O brilho das estrelas e do achuguês Clareia o cenário E o brilho das estrelas e do achuguês Clareia o cenário Onde as flores desabrocham ao canto do canário E o brilho das estrelas e do achuguês O brilho das estrelas e do achuguês Clareia o cenário Onde as flores desabrocham ao canário O brilho das estrelas e do achuguês O brilho das estrelas e do achuguês Clareia o cenário Onde as flores desabrocham ao canário O brilho das estrelas e do achuguês Clareia o cenário Clareia o cenário